Olá pessoal, hoje nós vamos fazer aí, né, casquinhas de laranja cristalizada, e para isso nós vamos pegar as laranjas diretamente do pé. Enquanto eu arrumo a mesa para mim poder começar a fazer, eu já quero pedir para vocês que não é inscrito a se inscrever no canal, deixar aquele like e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos lá. Bem pessoal, agora nós vamos lavar a laranja aí, né, para a gente poder chupar e também aproveitar a casca aí da laranja. Pode esfregar bem para tirar toda a sujeira da casca da laranja, porque é a casca da laranja que a gente vai aproveitar. Agora nós vamos chupar a laranja porque está muito boa. Gente, laranja docinha, pegada diretamente do pé na hora, muito bom mesmo. Vou aproveitar aqui e depois a gente vai usar a casca. A laranja é tão boa que até os cachorros gostam. Agora eu vou tirar o excesso dessa parte branca da casca da laranja, para não amargar as nossas casquinhas cristalizadas. Se vocês quiserem deixar essa casquinha branca, né, para dar aquele charme também na casquinha cristalizada, pode deixar. Mas vocês vão ter que fazer outro processo, né, que é deixar a casca da laranja na geladeira durante três dias e trocando a água direto, até ficar branca a água e não sair aquele sumo amarelo. Aí vocês vão saber que está boa para fazer aí o processo da casquinha cristalizada. Gente, eu estou usando aí a casca de seis laranjas, tá? Depois de cortar, deixar na água pelo menos uns dez minutos. Depois eu vou pegar essas casquinhas, né, tirar a água que estava de molho e colocar numa panela já com água quente e esperar ferver. Depois de ferver, vocês esperam dez minutos e pode escorrer a água. Faça esse processo de novo, escorreu a água, coloca mais água quente, espera ferver, escorre de novo. Coloca a água quente, espera ferver e dessa vez você já pode escorrer aí, né, e deixar secar um pouco, escorrer toda a água para a gente colocar na panela para a gente começar o processo aí da cristalização da nossa casquinha. Eu usei uma xícara e meia de açúcar para seis tafas de laranjas médias. Mexi bem. Vocês vão ver que vão juntar um pouco de água no começo, é assim mesmo. De acordo com o que vai secando, vocês vão ver que vai formando aí a cristalização do açúcar e vocês têm que continuar mexendo bem. Mexe bastante e quando começar a esfriar, olha, vocês vão ver que já está cristalizado. Agora é só colocar uma vasilha para esfriar. Está vendo como ficou maravilhosa? Ficou um pouco escura porque começou a dar uma quemadinha, gente, mas o normal é ficar claro. Agora é só experimentar e ver como que ficou, né? Eu vou colocar num recipiente de vidro, que assim é melhor para guardar. Já está frio, então agora é só guardar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu fiz com muito amor e carinho para vocês. Beijos e até o próximo! Tchau!